E aí galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês, pessoal? Galera, nós estamos aí com uma motinha aí, uma FAN 150 2010, né? 2010, né? Isso aí, 2010. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos dar uma preparadinha nesse cabeçote dela, tá? Ela está com um pistão 4 milímetros, e o que nós vamos estar fazendo? Mas está aumentando um pouquinho a cava do pistão, e colocando o comandinho do nosso amigo Rick, da Autogiro. Vamos ver aqui se dá para pegar melhor. Ó, Autogiro, é, nosso mano Rick. Grande abraço aí para o Rick. Vamos lá, vamos partir para o vídeo, vamos arrancar aí, é, essas peças aí para a gente começar a trabalhar. E a gente vai mostrando para vocês aí, a desmontagem. Enquanto isso, eu peço que vocês deixem o like aí para poder estar ajudando o vídeo. Beleza, galera? Deixe o like, se inscreva aí se vocês não forem inscritos. Bora lá. Então, galera, já tem tempo que eu não faço isso que eu vou fazer agora. É, enquanto a gente vai desmontando aqui, eu vou estar mandando um salve aí para a galera aí que tem me acompanhado, que tem sempre deixado os comentários, né? Deixado o like aí. Meu amigo Bruno Massa, o Marcos Alex, grande salve aí para vocês, mano. Marcos Antônio, valeu, mano. Obrigado aí. É, para o Gabriel Franco, grande salve aí para o Gabriel Franco, para o Juninho Moreira. Grande salve aí para o Juninho Moreira aí. Obrigado pela força aí, mano. Os comentários. Valeu. E também, eu acho que eu vou dividir esse vídeo, galera, em duas partes. Porque fica difícil, né, pessoal, fazer em uma parte só. Tem que ser em duas. É. Mandar um salve aí também para o meu amigo Marquinhos, né? Marcos Alexandre. É. Marquinhos, eu acho que gostou, galera. Acho que Marquinhos gostou da... 190. Aí, ó, pessoal. Ó, o lateral aqui está folgado. Agora, vamos saber. Ih, rapaz, aqui, na verdade, só encostaram os parafusos. Não apertaram, não. Vamos ver se está apertado, se está folgado ou se está relaxado. Vamos ver aqui. Vamos apertar para ver, né? Ou não, deixa eu ver. Não, não está relaxado, não, galera. Está, não. Está folgado só. Pelo menos o daqui, né? Confirmei só um só. Vamos pela... Pela sorte. É... Meu amigo Anderson Santos Oficial. O Lucas Aleixo. Suzy Luzion. Suzy Luizon. Rafinha Alemão. É, grande salve aí, galera, para vocês. Um salve aí para o Ale do Goleta. É. Esse mano aí sempre está. Meu amigo Guilherme XR. Valeu. Eu queria mandar um grande salve aí para o meu amigo Milcinho. É, que está lá no hospital, lá em Campos dos Goitacazes. Né? Graças a Deus o Milcinho tem se recuperado muito bem. Né? Milcinho, pessoal, nós podemos falar que é um milagre de Deus, né? Que... Foi muito complicado, pessoal, o acidente do Milcinho. Né? É... Antes de ontem também, que foi na sexta-feira, se eu não me engano, ou sábado. Não sei se foi na sexta ou no sábado, nós perdemos um grande amigo aí. Foi muito triste, galera. Morte do nosso amigo John Lennon. Morte do nosso amigo John Lennon aí. Foi triste demais, galera. Um grande salve aí para o nosso amigo aí. O Guilherme XR. Para o Carlos Roberto. É... Tem também para o Filipin010. Para o nosso amigo aí, ô... É... Vinícius da Titã 190. SJB. Grande salve, galera. Para o Vinícius. Para o Lucas 045. Ele perguntou se... Está com bico... O TBI está com bico original, da moto do Marquinhos. Está sim. Está com TBI, está com TBI original, está com comando original. Para o nosso amigo Paulo Ricardo Alves. Grande salve aí. Para o Deikson Rodrigues. CR7. Nós vamos desmontando aqui, galera. Tem tempo que eu não mando um salve para a galera, né? Para o Ébio... Ébio Clash. Para o Walter Ferreira. Para o Joel Gonçalves. Valeu, Joel. Muito obrigado, meu amigo. Lucas... Lucas Urique. Grande salve aí para o meu mano, Lucas Urique. Levantar aqui um pouquinho. Já está folgado. Só para poder tirar esse faruzo aqui, ó. Isso. Pessoal, eu indico que quando vocês forem desmontar essa parte de cima aí, pessoal. Por segurança, coloca um paninho aqui. Para evitar desses dois parafusinhos aqui. Cair dentro do motor. Porque senão vocês vão ter um trabalhinho bem complicado, tá? Se vocês não tiverem a chave aí, saca magneto, né? Vai ficar enrolado, tá? Ou seja, vocês não vão conseguir concluir. Às vezes é uma troca de comando, uma coisa rápida, né? E vocês podem ficar sem moto aí. Se for um final de semana. Se vocês não conseguiram uma chave aí para poder... Sacar o magneto. Então, cuidado. Bota um paninho aí na lateral do cilindro. E evita. Evita esse problema aí. É muito ruim, galera. Quando essa parada acontece. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar para o outro lado aqui. E outra. Olha, galera. Olha como essas 2009... Deixa eu dar um clique aqui. Olha como essas 2009... Elas dão falta. Olha, pessoal. Ela mantém o... Mantém o... A economia mesmo lá em cima mesmo. Ela... O negócio dela é economia, né? Dificilmente ela deixar quebrar. A injeção eletrônica dificilmente deixa quebrar. Mas... Compensação... Olha aí, galera. Eu estou gravando aqui. Olha quem está do meu lado aqui, ó. Ei, meu amor. Vem cá, papai. Vem cá. Você está querendo fazer o quê aqui? Você está querendo brincar com a máquina? Tá. Tá? Tá. Vem cá, me dá um beijo. Vem cá, me dá um beijo, papai. Ai, que amor, papai. Deixa o papai dar um beijo também. Deixa o papai dar um beijo. Deixa o papai dar um beijo. Vai lá para dentro, vai. Vai tomar o danoninho. Vai lá. Pede para a mamãe tomar o danoninho, minha filha. Isso é muito bom, galera. Muito bom. E... Bora para lá. Vamos adiantar aqui? Eu vou fazer um vídeo só. Vou fazer dois vídeos, não. Galera, é... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito importante. Quando vocês forem... Se vocês forem usar cola, né? Para poder passar na junta aí do cabeçote. Tenham bastante cuidado, pessoal. Pelo seguinte fato. Eu vou tentar dar um zoom. Para ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha, vocês estão vendo aqui? Esse canto daqui, galera. Aqui fica um guia, né? Nesse lado de cá fica um guia. E aqui fica outro. Né? São dois guias. Está meio escuro? Deixa eu clarear um pouquinho. Aí, ó. Graças a Deus, eu consegui comprar um celularzinho melhor. E agora a gente consegue mostrar algumas coisas melhores para vocês. O que acontece, galera? Aqui leva um guia, aqui leva outro. Aqui, pessoal. É onde sobe o óleo. E olha só, pessoal. Essa parte de cima desse motor tem quase 100% de certeza que não estava sendo lubrificado. Porque, ó. Em volta. Estava tampado. Então, galera. É... E realmente. A parte de cima desse motor, ela não estava sendo lubrificada, pelo seguinte fato. Olha aqui, ó. O desgaste do comando, olha. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o desgaste do comando aí, ó. Dos dois lados, olha. Está vendo? Olha aí, ó. Na parte de cima, o motor não estava sendo lubrificado. E esse motor tem pouco tempo que foi feito, eu creio, né? Eu creio que tem pouco tempo que foi feito. Então, pessoal. Quando vocês forem passar cola, Presta atenção no lado da junta aí. Não passe muita cola nesse ladinho aqui, onde entra a parte da lubrificação, que sobe a lubrificação por aqui. Tem bastante cuidado, galera. Porque se vocês passarem muita cola aqui, isso é uma dica, não é encheção de saco, não. Então, se vocês passarem muita cola, o que que acontece? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui o zoom novamente. Se vocês passarem muita cola, aí não vai lubrificar a parte de cima, ou até mesmo vai subir, mas porém vai entupir a mesa, né? Esse canalzinho aqui, ó, esse canalzinho aqui, ó, de lubrificação da mesa, vai ficar entupido. Então, presta bastante atenção aí, pessoal. Cuidado. Se for usar cola, use pouco também, tá? Não passe muito, porque se você, de repente, passar muita cola, o que que pode ocorrer também? Pode ocorrer que a... Pode entrar cola pra dentro da câmara e ir pras válvulas. E aí, o que que acontece? Vai ficar agarrada ali no pé da válvula e vai dar ruim, né? Vai dar ruim porque não vai sair, né? Não vai sair. Então, cuidado. Deixa eu tirar a trava do outro lado lá. Alguém deve falar bem assim, ah, Dudu, mas você tirou o pistão da camisa, galera. Eu vou ter que tirar ele da camisa porque eu vou fazer carro. Ah, Dudu, vai fumaçar. Não vai. Não vai. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o seguinte. É que muitas pessoas, às vezes, não tem uma retificadeira, né? Pra poder alcançar o fundo do duto, né? Aí, o que acontece? Se você retirar isso daqui com a furadeira, você consegue alcançar mais, né? Porque ela pega nesses parafusos. Então, o que acontece? Você põe uma porca, né? Treze. Você põe uma porca de tamanho treze. E aí, você vem com a outra, né? Enrosca essa daqui até o fundo. Aí, você vem, prende ela assim, ó. Aí, você vai rodar no sentido anti-horário, pra folgar, né? Aí, vocês vão retirar esse parafuso. Tem muitas pessoas que não sabem isso daqui, tá, galera? Foi isso que eu tô passando. Outros sabem, mas tem muitos que ainda não sabem como que retira parafuso assim, sem porca. Beleza? Então, vamos lá. Daqui dá até pra ver, né? Já tá terminado, né? De lá já tá terminado. Agora, vamos partir pra aqui. Depois, pra câmara. A câmara, nós não vamos mexer em nada, praticamente, galera. A não ser dar uma limpeza. Pois, o pistão tá destachado, né? E se a gente... A gente mexer mais na taxa, o que vai acontecer? Vamos perder mais taxa. Pode impressionar. A gente mexer mais na taxa, o que vai ser lá? A gente mexer mais na taxa, o que vai acontecer? Música Galera, nós estamos aqui Um parzinho de retentores Originais Honda As molas O coletor De admissão Vamos colocar os retentores agora Porque sempre que se faz uma esmerilhação De válvulas Sempre que esmerilha as válvulas É ideal galera É ideal trocar os retentores Então nós vamos trocar os retentores aqui É muito fácil galera Geralmente não sei se vai dar para me fazer Só com uma mão Porque está cedo Aí ó, está vendo? É muito fácil fazer a troca dos retentores Isso daí até mesmo vocês podem fazer Na casa de vocês Aí ó Dois E até as molas pessoal Geralmente Dá para pôr na mão Deixa eu ver se dá para me colocar aqui Ó Foi uma Tá? Estou segurando o celular Para vocês terem noção Ó Foi Pronto Foi a outra Né? E para vocês fazerem um teste legal Para ver se ela está bem Bem fixa Vocês podem fazer o seguinte Vocês podem dar uma batidinha assim Ó Mais uma vez Um pedacinho de linha Ó Né? Tirar essa linhazinha aqui Pronto Já tinha saído já Olha o que eu bati Então está pronto aí Né? Cabeçotezinho E agora vamos partir para a moto Aí pessoal Eu já tirei o outro comando aqui Vou passar uma lubrificaçãozinha nesses rolamentos Porque parece que esse Esse comando já tem bastante tempo parado Pronto E para colocar pessoal É muito simples, né? Colocar o comando aqui dentro É muito simples Só que O que vocês precisam fazer Depois é Dependendo do comando Vocês tem que folgar logo as válvulas, né? Folgar logo os Reguladores de válvula aqui Para deixar ele já No esquema Cuidado na hora de vocês apertar pessoal Essa trava aqui Não ficar aqui em cima E amassar Dá um apertozinho aqui E agora vamos folgar aqui logo os reguladores Folgar logo Porque aí já adianta lá, né? Folgar aqui É óbvio que lá vai ficar com folga, né? Vamos deixar assim do jeito que tá Bora pra moto Galera, vamos dividir o vídeo em dois Em dois Deixa o like pra ajudar o vídeo aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo junto, galera! E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto